A CIDADE NO BRASIL 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 Bom para o Mecaru, se tenta levantar o Mecaru, Tomás Moreira, golpe franco O resultado foi mais gols que em casa O resultado foi 28-30 Quando, por um gol, foi um 27-14, a 13-12 Foi muito mais difícil de memoria Conseguido que o Galois se clasificasse para a fase de ronda da LHC Cup O balão para Moreira, o gol de Tomás Moreira Com o qual é a terceira de equipos A partir de agora, qualquer sanção supõe exclusão por Romero Bom, porque está caliente o Mecaru, o japonês, outro tanto para Mecaru Ventaja do partido, cinco arriba, aprovechando-se das duas exclusões que a sufrido Puente Genil A pérdida de balão de Guadalajara, cinco de Ángel Ximénez Mecaru, o gol de Mecaru, o gol de Mecaru Dizem que é uma jogada nova que... Então, foi um gol que me aceita de sombra que eu ABC é e foi e foi A grande forma de время da Lhc Cup Porора das duas ligas querendo como a presencia e uma jogada Segunda Ah, 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 cêつa de gelo É, eu tenho certeza que o gol de Mecaru Ouisse O que é isso? 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 O que é isso?